Fala galera, estamos saindo agora 5 e meia da manhã aqui em Cusco, rumo a Machu Picchu. Existem vários caminhos para chegar lá, a gente vai de van que é o mais barato, mas vamos explicando todos aqui para vocês entenderem. Olha só a praça de armas aqui vazia, bem diferente de dia, apesar que nem está tão vazia, tem bastante taxista esperando a galera aqui. Aqui em Cusco tem várias agências e praticamente qualquer tour aqui você pode chegar na hora e fazer. A gente até recomenda sair mais barato, chegar aqui na hora e fazer do que reservar com antecedência, exceto os de Machu Picchu. Se você for para Machu Picchu a gente recomenda reservar independente do caminho que você for com antecedência, porque chegando na hora é muito difícil, é muito cheio, muita gente indo para lá. A gente está mais de uma semana parado aqui em Cusco, porque só conseguimos ingresso para amanhã. A gente chegou, tentou comprar o ingresso na hora e falou, não, só tem para daqui a, sei lá, uma semana, 10 dias, não sei quanto tempo a gente esperou. Depois que você está com o ingresso na mão, se você for de van, que é o que a gente vai fazer, você pode contratar até um dia antes. A gente contratou ontem para ir hoje. A gente vai deixar na descrição aí o site oficial do governo para você já comprar o ingresso com antecedência, se você quiser. E bom, a van disse que pegava a gente aqui. A gente estava com um pouco de receio de sair à noite, mas a cidade parece ser bem segura a qualquer horário. Aí chegou, amor. É, e olha que não atrasou muito, hein, estou impressionada. Agora deve ter o que, mais 6h20? Espera aí, 6h20, dizem que todo doido tem o relógio na cabeça. E agora chegamos em Olhantaytambo, que é outra cidade. Fizemos uma pausa aqui para comer, para ir no banheiro. Daqui dessa cidade sai o trem para Machu Picchu. O trem é o método mais cômodo, mais fácil de chegar lá. E vai direto para a cidade de Águas Calientes, que é a cidade que a gente está indo, de van também. Só que a gente tem que caminhar. E outro caminho é de bicicleta. Não sei se essa galera aí está indo de bicicleta ou não para Machu Picchu, ou se vão fazer um rolê por aqui. Mas tem um passeio que vai de bicicleta para lá também. O trem se vai pagar uns 200 dólares para fazer por agência. Aí a agência já vai comprar passagem e vai incluir a van, né, para te levar até a estação. Ou você pode tentar fazer por conta própria. Comprar passagem no site deles, que acho que sai mais barato. Só que aí você tem que se arranjar com o transporte de Cusco até Olhantaytambo. Aliás, essa cidade de Olhantaytambo é uma cidade bem bonita e o visual aqui é bonito também, das montanhas. Pena que a gente parou num lugar meio afastado, senão a gente ia lá mostrar o centrinho que era legal. Olha o trem passando. Olha, na partinha de cima ele tem vidro. Dá para você ver quase 360 graus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, chegamos aqui onde a van chega e onde as bicicletas chegam. E tem também uma trilha que chama Salcantay, que é de três dias pelo mato, chega aqui também. Daqui a gente ainda tem que caminhar três horas até o Pueblo de Águas Calientes, que é a base do Machu Picchu. Tem um restaurante aqui, será que comemos? Não sei, quer ver o preço? Podemos. Chegou um monte de van ali para comer, desistimos, que é demorar um monte. Vamos caminhando aí para chegar lá de dia, se a gente achar alguma coisa para comer no caminho a gente para. Beleza, tem um posto de controle aqui, agora preparem-se para andar 10 quilômetros. Se você vier de trem, você não precisa fazer essa caminhada aqui, que o trem chega direto na cidade lá. Mas de carro não tem jeito, não tem estrada para lá. A cidade só é ligada por trilha ou pelo trem mesmo. O governo do Peru já cogitou fazer estrada para lá, só que o problema é que mesmo sem estrada, mesmo acesso sendo difícil, já chega muita gente, muito mais do que Machu Picchu suporta. Então eles têm medo que se fizer estrada, chegue muito mais turista e colapse o lugar. E aí acho que também tem a questão da empresa de trem ganhar uma graninha em cima, né? Olha o trem, eu acho que tem a opção de pegar um trem aqui também para não andar esses 10 quilômetros. Antigamente tinha pelo menos, mas agora o motorista não falou nada. Olha a galerinha voltando, até uma hora pega as vans de volta para Cusco. Vamos comer por aqui. Podemos. Quando a gente fechou a van para vir para cá, o carinho ofereceu, né? Que almoço, o almoço custava R$ 35,00, R$ 25,00 com ele. E aqui a gente está comendo por R$ 10,00. Então é melhor se virar sozinho quando você está tentando economizar. Uma sopinha de entrada e de prato principal, frango com arroz e salada. O frango é uma folha de papel. Beleza, agora a gente está de barriguinha cheia. Vamos ver em quanto tempo a gente caminha 10 quilômetros. E aqui acho que é coisa da galerinha que vai pegar o trem para ir para lá. Desenho escada para variar. Acabei nem falando o valor, né? A gente pagou R$ 80,00 por pessoa para vir e voltar. Ou seja, R$ 40,00 para vir e R$ 40,00 para voltar. E é o mais barato. E além disso tem que pagar a entrada de Machu Picchu. Que se não me engano a gente pagou R$ 150,00 cada um. Aí tem esse caminho Salcantai, que é pela selva. Que é legal para quem quer ver natureza. Eu fiz esse há 12 anos atrás e é bonita. Tem também o do trem, que é o mais cômodo, mais rápido. É ideal para quem tem pouco tempo ou para quem não quer andar. E tem a trilha Inca, que eu suponho que seja mais legal, né? Porque você vai pelo caminho que os Incas construíram mesmo. Ele, se não me engano, é 3 dias de trilha. Só que ele é o mais caro. E também tem que reservar com bastante antecedência. Senão você não consegue, principalmente se for alta temporada. Ah lá, o Iapé é ruim, não amarrou. Ah, amarrou, que milagre. Caiu a cara? Não, milagre isso. Ah, e lembrete de coisas para trazer. Repelente de inseto, precisa muito. E se você enjoa fácil na estrada, tome algum remédio para enjoo, porque a estrada é cheia de curva. Olha o Renan mudando de assunto depois que a cara dele caiu. Não. E viu que eu amarrei o cadarço. Não, caiu. Olha o trem, cuidado. Esse é o trem pique. É, esse caminho tem que ir atento também. Tem esse perigo que o trem realmente passa aqui. A gente está rodeado de montanhas. Inclusive, Machu Picchu fica em alguma dessas montanhas aí. Daqui a pouco a gente enxerga a cidade. As coisas mudam muito rápido, né? A gente fez essa trilha aqui há quanto tempo atrás? Uns seis anos. É. E aí você andava e escutava os sons da natureza. Agora a galerinha com a caixinha de som, cada um que passa vai escutando a sua música. E aí você tem que escutar a música das pessoas. É, o JBL já chegou aqui. E eu tenho uma visão muito particular também sobre trilha. Eu acho que trilha é um negócio que você tem que ir caminhando devagar, contemplando. E aí os guias passam com a galera aqui no gás. Aí eu falei para o Renan, é por isso que eu não tenho muita vontade de fazer passeio com o guia. Porque se for para passar isso aqui correndo, pega o trem. Vocês não podem nem parar para comer um chocolate tranquilão. É. Cuidado. Ó, Machu Picchu é lá, ó. Nem sei, quase não dá para ver. Mas tem uma casinha lá. Amanhã a gente tem que subir tudo isso aí. Ó, um ônibus parado aqui. Que chique que é, ó. O trem. É o trem. Estamos chegando em Águas Calientes. Essa cidade aqui que eu falei que ela é isolada. Só dá para chegar aqui ou de trem ou a pé. Tem esses ônibus aqui, ó. Mas eles não levam para outra cidade. Eles só servem para subir até Machu Picchu. Você tem a opção de subir a pé ou pegar um ônibus desse. Esse deve ser o ônibus mais caro do mundo. Ele cobra 15 dólares para andar a pouco menos de 10 quilômetros até lá em cima. E essa aqui é a cidade. Também conhecida como Machu Picchu Pueblo. Quando a gente vê na televisão, ah, os turistas ficaram presos em Machu Picchu por causa da chuva, foi nessa cidade, não é lá em cima, não. É aqui que aí tem que ser resgatado de helicóptero. Chegamos aqui 5h40. Levamos um pouco mais de 3 horas. Agora a gente vai ter que subir a montanha para ir para o nosso hotel. Como é de se imaginar, essa cidade aqui é extremamente turística. E aqui tem uma imagem do Inca com o Condor, um Jaguar e a Serpente. Que são os 3 mundos dele. O Condor representa o céu, que é o mundo dos deuses. O Jaguar a terra, que é o mundo dos vivos. E a Serpente o submundo dos mortos. E aqui tem a molecadinha agitando na fonte. Olha o trilho do trem, 4ª cidade. É legal, além de vir para conhecer Machu Picchu, vale a pena ficar na cidade aqui também. É muito peruano, vem para cá, que já foi para Machu Picchu, mas vem passar o fim de semana, porque aqui tem águas termais e essas coisas assim. E fugir um pouco da loucura também. Olha a cara da pracinha central aqui. A bandeira de Cusco descendo. A igrejinha. E, bom, acho que o nosso hotel, sei lá, vai para cima dessas montanhas. Apresente a nossa escada. Olha o tanto que a gente vai ter que subir. Mas está quase. Diz que o nosso hotel está lá no fim. E chegamos, vamos dormir num beliche hoje. Beleza, dia novo, hora de subir a montanha. Agora são 7h30 mais ou menos. A gente acordou 6h30. Estava fechadão o tempo. A gente até achou que ia chover, mas demos sorte, abriu. Teve uma novela da Globo que passou em Machu Picchu. Os atores se hospedaram nesse hotel aqui. Diz que é o hotel mais chique aqui da cidadezinha. E agora a gente tem que voltar 2km do caminho que a gente fez pela linha do trem para achar a trilha para subir. Lá em cima tem uma casinha que eu acho que a GoPro não vai mostrar bem. E aí é só essa montanha que a gente vai subir agora. Coisa pouca, coisa rápida. Ninguém vai cansar. Vai ser uma belezinha. E aqui bem no pé da montanha tem um camping para quem quiser economizar ou ficar mais perto da natureza tem essa opção. E esse camping é bom. A gente se acampou aí da outra vez tinha água quente e tudo. E aqui a gente separa as pessoas que vão confortáveis e as pessoas que vão sofrer. Mas vamos economizar 30 dólares nós dois. Estamos começando a subir às 8. Vamos ver quanto tempo a gente leva para subir. Nossa entrada para o Machu Picchu é às 10. Agora você tem que comprar por horário. Aqui dá para ver. Esse zigue-zague é o caminho do ônibus. E a gente vai fazer esse aqui. Cusco é alto. A gente sofre bastante com a altitude. Falta ar e tal. Aqui não. Aqui a gente está a 2 mil metros sobre o nível do mar. Então o cansaço é só de subir mesmo. Normal. A altitude não entra na conta. Outra vantagem de subir a pé é que a gente pode chegar lá em cima e também fazer aquelas postagens de superação no Instagram. Isso é mentira, né? Porque tem uma galera que vai subir montanha aí pega os cavalinhos, pega os burros aí chega lá e fala me superei. essa partinha de video game. É. Fala assim, subindo a montanha sem fazer manha. Uma hora e meia caminhando já subimos um monte e ainda falta uma carinha. Não acredito, chegamos. não consigo, vou falar. A sensação de subir é cansativa. Mas chegar é muito bom. Até aqui chegam os ônibus. Então bastante gente pergunta, né? Como é acesso para cadeirante e tal. Até aqui você consegue chegar tranquilo. De trem e ônibus chega. Vamos ver como é para cima. Bom, de cara já tem uma escada aqui. Dois dinheiros para usar o banheiro e a água aqui, ó, está custando oito dinheiros. A pequena. Quando você compra o ingresso agora você não compra mais para andar lá em Machu Picchu do jeito que você quiser. Você compra por circuitos. Cada circuito anda em um lugar. A gente comprou qual, amor? A gente só conseguiu quatro que dá uma volta pela cidade e acho que vai numa montanha. Se você comprar com bastante antecedência você consegue comprar acho que tem um ingresso que anda por tudo ou se não pega o circuito 1 que é o melhor que vai na parte que tem aquela vista clássica de Machu Picchu. Mas a gente comprou o que a gente conseguiu porque não tinha nada. Mas tem uma rampa de acesso aqui e tem outra ali. Então deve ser acessível. Essa parte pelo menos dá para passar. Vamos ver se a gente compra uma água ali e entramos. compramos a água aqui em cima no restaurante e saiu mais barato. A água foi seis. A galera que vai fazer o mesmo circuito que o nosso não pode pegar essa fila aqui. A gente pegou a fila toda e chegou lá e ele falou que não era lá a entrada. É tão campeão de desorganização. Aqui tem umas dez filas aí a pessoa faz a fila inteira chega lá e fala não. Isso aqui não era a fila. Volte para a fila. A chama na centrada é onde diz saída. Agora sim podemos comemorar. Entramos em Machu Picchu. Olha só. Estamos entrando na cidade. A acessibilidade era até aqui. Aí acabou. Por a escada. Não sabemos qual é o circuito. A gente não sabe por onde a gente pode andar. Vamos indo ali que é mais legal. O circuito um e dois é lá para cima. O três e o quatro é por aqui. A gente anda no meio das casinhas. Cada vez que a gente vem aqui restringe mais o acesso. A primeira vez que eu vim tinha 12 anos atrás você podia andar por tudo podia fazer tudo não tinha controle. A segunda vez que a gente veio já era proibido o acesso em algumas áreas mas você podia andar por tudo não tinha circuito. Depois de um tempo eles começaram a obrigar o uso de guias e agora não é mais obrigado o uso de guia mas você tem um circuito específico para fazer. E aí ó a lhama. Mas ó mesmo daqui é bonita a vista. Uma característica interessante da arquitetura enca era essas terraças eles fizeram servia em partes para plantação para eles poderem plantar no plano aqui e em partes para poderem sobreviver na montanha é tudo terraço isso era para segurar a montanha e tem uma tecnologia aqui embaixo eles faziam com uma camada de pedra uma de areia e uma de uma terra para absorver bem a água então quando chovia porque aqui é uma área que chove muito não fazia uma cachoeira a água ficava aí e segurava. Aqui ó logo na entrada tem essas casas aqui ó que estão com telhado até para dar uma ideia melhor de como eram as casas aqui o resto não está restaurado assim e essa entrada o primeiro pesquisador aqui que escreveu sobre o Machu Picchu chama de Fortaleza diz que era digamos onde ficava a polícia local para controlar o acesso a Machu Picchu não se sabe muito sobre a função de Machu Picchu mas as teorias dizem que foi construída por volta de 1450 e que servia ou para lugar de descanso dos nobres aposentados ou para lugar de descanso do sapo atual do imperador atual que ele vinha aqui era o lugar de veraneio dele a gente costuma chamar aqui de Machu Picchu mas o nome certo dessa cidade é Machu Picchu que significa montanha velha mas os incas não chamavam dessa forma isso foi o nome que puseram depois não se sabe qual era o nome da cidade na época dos incas e confesso que o acesso aqui está bem mais livre do que a gente imaginou tem que andar por uma via aqui mas a gente achava que não ia poder acessar muita coisa mas até que o circuito 4 é mais legal do que a gente imaginava e olha o sistema de água aqui isso aqui também foi impressionante da arquitetura dos incas para lá assim tem uma fonte de água aí os caras fizeram todo um sistema hidráulico aqui para a cidade sempre ter água e para quando chover muito ter por onde escorrer também e não destruir as casas e aí outra coisa que ajudou na construção de Machu Picchu foi que aqui tem muita pedra muito granito então eles quebravam aqui mesmo e iam fazendo olha aqui os tijolos deles com aquela característica dos incas que era tudo encaixadinho perfeito essa região também está muito sujeita terremota o Machu Picchu fica no meio de duas falhas geográficas então essa forma de construção ajudou a cidade a se manter aí por 500 anos quase 600 anos já né que eu ainda me sinto no ano 2000 olha que legal o caminho os incas tinham que subir e descer bastante olha aqui escada como era e aí já construíram uma pra gente aqui de madeira pra não destruir a original olha como eram as casinhas vamos ver se dá pra entrar em alguma aquele ali na frente é o templo do sol acho que a gente não vai conseguir acessar ali pra mostrar mas uma característica legal é que ele tem uma janela onde o sol nasce no solstício de inverno que é quando o dia é o mais curto do ano e outro no solstício de verão que é quando é o dia mais longo do ano e aí com base nisso eles sabiam né quando era época de plantar de colher olha o sol tá ali tá começando o inverno olha o sol tá ali vem verão eu quero mostrar bem assim a gente andando pra dar uma ideia como é porque a primeira vez que eu venho eu fiquei impressionado porque eu achava que a gente só vê foto da galera lá no lugar bonito com o matpite atrás eu achava que só podia ir lá mas você anda mesmo no meio das coisas olha só mais umas casinhas será que essas aqui eram as casas das pessoas normais? capaz é legal né dá pra você imaginar tipo as pessoas andando aqui indo vindo uma casa fazendo comida e saindo cheirinho da comida é legal a primeira vez que eu vim aqui na verdade a gente não andou tanto aqui embaixo a gente meio que ficou muito na parte de cima e eu achei que a experiência de andar aqui tá sendo bastante legal e a cidade parece uma vilinha assim do Smurf sei lá né é muito muito legal aqui eu lembro que da outra vez que o vinho o Guia contou que aqui possivelmente era uma mesa dele que eles usavam aqui pra moer o milho ou pra amassar ali o que for essa pessoa que morava aqui gostava de privacidade ela fechou as janelinhas dela ela não queria saber o que tava rolando lá fora devia ser pra pôr os vasinhos pra enfeitar e o pior é que ela devia ter uma vista bem bonita dali hein e aqui tem um caminho que leva pra um outro cômodo da casa ó tinha um reservado se esse bequinho é em São Paulo eu não passo aqui a noite mais de jeito nenhum rapaz será que eles tinham problema também de assalto nos bequinhos estima-se que Machu Picchu tinha aí de 300 a mil habitantes pela quantidade de casas e ela ganhou fama de cidade perdida do tipo nossa ela se manteve assim porque os espanhóis nunca acharam ela mas é uma fantasia isso a verdade é que teve um americano que descobriu ela chamado Bingham que veio aqui e escreveu um livro A Cidade Perdida quando ele chegou até tinha um grafite aqui de um outro cara que tinha passado aí ele anotou isso no diário mas na hora de escrever o livro ele resolveu omitir isso pra ficar mais digamos grandioso o achado dele e tem registros até de que os espanhóis conheciam aqui então não se sabe se eles vieram mas é porque como era uma cidade pequena e provavelmente um destino de descanso eles não estavam interessados eles não estavam interessados em fazer turismo estavam interessados em em ir atrás de riqueza de ouro prata o que fosse escravos e aqui eles não iam encontrar isso por isso que a cidade ficou abandonada inclusive esse americano que descobriu Machu Picchu isso foi em 1911 ele estava procurando outro lugar estava procurando o Vilcabamba que foi a última cidade o último refúgio ali dos incas a última capital deles aí foi passando por várias trilhas aqui e o povo local falou pra ele ó tem uma cidade lá você não quer ir ver aí ele chegou aqui achando que fosse mas aí descobriu uma cidade nova que aí hoje é uma das sete maravilhas do mundo é mesmo tinha esquecido outra coisa boa que a gente achou é que a gente achou que ia estar lotado isso aqui porque é alta temporada mas a verdade é que acho que isso de eles restringirem a venda deu bom acumula algumas pessoas mas não chega a ser sufocante aqui não a gente está gostando muito do passeio a gente inclusive acha que o 4 aqui esse circuito 4 que a gente pegou poder andar aqui é melhor do que só ver de longe e tirar aquela foto clássica a gente não sabe se o circuito lá de cima inclui aqui embaixo também se der para fazer os dois melhor mas esse aqui a gente está bem contente com o passeio e olha o tamanho das pedras empilhadas a mais de um metro cada uma bem alta mesmo e ao que tudo indica eles não conheciam a roda com eixo não sabiam fazer carroça então foi tudo na força bruta a gente subiu aqui para tentar ver o que tem ali aí tem o segurança ele falou que o nosso circuito não inclui então mandou a gente voltar para cá então em todo lugar tem alguém realmente para fazer o controle para você não sair do seu circuito outra coisa que não estão permitindo é voltar você só pode andar no sentido você pode parar aqui fazer o que quiser ficar sentado é tem o tempo que você quiser mas você só pode andar numa direção não pode falar isso aqui eu volto para ver depois porque não dá se passou perdeu e eu sei que a gente tem direito a uma dessas montanhas acho que aquela lá é o Inapeech deve ser essa aqui que a gente pode ir essa aqui eu subi a primeira vez que eu vim quem tiver oportunidade vale a pena é sofrido mas lá em cima tem uma cidadezinha também umas casinhas e a vista lá de cima é bem legal olhem aí uma foto de como eu era quando eu era jovem ele sempre foi lindo né aquela lá é a montanha velha aquela é a montanha Machu Picchu que hoje dá nome a essa cidade e aqui do lado tem uma pedra que a galerinha disse que tem o mesmo formato de Machu Picchu o nosso tico tinha que subir para uma montanha aí aqui é o controle vamos ver se vai dar para subir vamos subir a Uchu Picchu olha só cuidado ó a vista daqui aqui além da cidade tem a vista que é bonita só pela natureza já vale o passeio a gente fez todo esse caminho aqui ontem uma curiosidade aqui Machu Picchu é que é proibido o selfie todo mundo faz assim né mas tem lá na frente que é proibido o pau de selfie porque os turistas caem os caras vão assim né vão indo para trás e caem no buraco já estamos quase olha a vista daqui ó sensacional valeu a pena subir essa montanha aqui ó pontezinha lá embaixo que a gente passou a gente fez tudo isso a pé e essa subidinha aqui cansou um pouquinho mas ela é bem fácil assim cansou porque eu acho que a gente já está cansado é bem de boa tinha criança tudo vale a pena vale a pena tem umas pedras assim um pouquinho ruim de caminhar mas devagarzinho dá e chegamos no cume ó beleza terminamos a montanha estamos de volta a Machu Picchu nesse aqui já é o caminho para ir embora acho que a gente vai embora por dentro da casa da galerinha era uma mansão o carinha quando vinha ficava hospedado aqui o imperador lá é minha terceira vez em Machu Picchu a segunda da Michelle e todas as vezes surpreendeu valeu valeu a gente até pensou será que a gente vai de novo não vai ficar enjoado mas não a gente até pensou por esse negócio do circuito ficar meio limitado mas que nada valeu muito e aqui ó nessa casa tem os famosos espelhos d'água isso aqui ó tem várias teorias também tem umas que dizem que era usado para comida para moer as coisas outros falam que eles deixavam água mesmo que conforme o reflexo das estrelas eles sabiam a estação do ano essas coisas e a gente até viu na internet que tem uma galerinha equipida que isso aqui abria um portal para outro mundo umas coisas assim também e acho que já vamos encerrando o nosso passeio é a gente já está chegando no ponto que a gente começou bom então é isso galera outras informações importantes é que até uns dias atrás estava podendo quem não conseguia comprar ingressos pela internet chegar aqui e fazer uma fila e liberavam mil ingressos por dia eles cortaram esses dias então não sabemos se vai voltar a galerinha até na cidade estava protestando porque essas pessoas que ficavam na fila consumiam lá então para eles era bom eram mil pessoas a mais por dia que chegavam aqui é mil pessoas nessa fila fora os da internet que acho que era mais quatro cinco mil três mil e enfim não contem com isso então comprem pela internet mesmo já garanta o preço é o mesmo reservem direitinho e resumindo os gastos então para vir do Machu Picchu da forma mais barata por pessoa a gente gastou 152 sóis de entrada de Machu Picchu esse não tem como fugir 80 da van e mais a hospedagem Águas Calientes que a gente optou por ficar duas noites lá eu acho que vale a pena ficar duas noites ficou 87 sóis por pessoa as duas noites né 44 por dia e é isso galera agora temos que descer tudo e voltar para a cidade então até a próxima e galera olha a treta a galerinha lá embaixo está protestando porque por causa dessa corte nos ingressos e não estão deixando subir ônibus olha a fila para pegar ônibus para descer deve estar deixando pouco né sorte que a gente decidiu subir e descer a pé e não pry